Ela vem lá de São Paulo, ela vem no Animal Mr. Liderlina, Carol Moura, Animal Mr. Liderlina Pra buscar o menor tempo agora, pra buscar o título de campeão dele tem colorado Tem que ir pra cima, tem que virar gente, tem que fazer bonito Segurou no quinto da cena, acelerou agora pro terceiro A reta final é sua, a reta final é sua, aproveite um pouco de colorado e incentiva Vem pra reta final, Carol Moura, pode aplaudir aí Rafael Dias